Pessoal, mas você sabe que a bisavó das mães desses meninos era até uma velha atinada, né, senhor? Uai, rapaz, do jeito que ela falou e logo eu te embutucou. É, eu amo mesmo. A tal bicicleta vazou esse mundão tudo aí, até chegar aqui na gente, né? Ih, rapaz, já tão parada minha com essa tal bicicleta a primeira vez, me esforou tudo. É, rapaz. É. E como é que foi o encontro? Uai, menino, nessa época, senhor, que pegou a sair essas bicicletas, esses recursos, uma ocasião, a mulher arrumou lá uma perrenguiça, uma cramura, uma gemura esquisita, aquilo não melhorava. Eu arrancava uma saroba ali no terreiro mesmo, fazia uma charopada, dava pra beber, foi ficando pior. Aí eu mandei danou, aí eu tentei levar ela pra cidade, pra um doutor dar uma reforma nela pra mim. Aí fui lá, arrumei um agasalha e levei ela, falei pro doutor, olha, ô truxa, mulher, o senhor espia o que que tá faltando nela, arrume ela pra mim e eu não posso ficar aí não, eu tinha serviço, ia longe. Aí, rapaz, larguei ela e fui embora. E era de a pé, eu ia lá dia de sábado, pra ver como é que tava, segunda-feira, madrugada, eu virava pra trás de a pé, era aquela dificuldade, nesse tempo esses recursos que tem hoje era pouco. Então, foi indo assim, um dia, senhor, eu cheguei lá um dia de sábado, já por umas 10 horas da noite, tinha um companheiro lá me esperando, queria fazer um negócio comigo, me esperou. Eu cheguei cansado, aí nós cruziemos ali um prazo, eu cramando pra ele. Aí ele falou, ah, Gerardinho, por que que você não compra uma bicicleta? Falei, Deus me livre, senhor, nunca montei naquilo, não sei mexer com aquilo, não. Aí ele falou, você é bobo, rapaz, com duas viagens, com você andar, você anda, com você experimentar, você anda. E eu sei de um menino que ele tem, ele vende ela baratinho. Rapaz, eu influí com aquela proposta. Aí eu fui e falei, pelo, então faz assim, você combina com ele lá, e toca esse trem pra cá, pra mim, nem buscar isso, eu não sei, não. Aí ele foi embora, quando foi domingo, dia de tarde, ele chegou lá com aquele aranzé, rapaz. Quando ele me entregou, ela, rapaz, me deu um repindimento, mas nesse trem não presta. Aí rodiei ela de um lado, do outro, pra mim tava tudo afiadinho, eu não conhecia, né. Aí nós cruziamos, logo ele foi embora, já o sol já tava quase entrando. Eu, menina, vou dar um reparto nesse trem, é hoje mesmo. Peguei ela, menina, eu vou lá pro campo de avião, assim tinha começado esse campo lá. Vou pra lá, que lá eu tô sozinho, não tem ninguém pra fazer bagunça comigo. E aí, fui de pareia com ela, eu não sabia andar de pareia com ela, só ela ia me puxando assim, eu tropicava naquele estrelho dela, e montuava em riba dela. Eu já fui desgostando, com aquilo que você tem, não presta. Da rua até lá no campo, ela me derrubou três vezes. Mas eu teimando, vamos ver. Chegou lá no campo, pranho demais, virei ela pra trás e pensei, já eu tô lá dentro da cidade. Aí ajeitei o cinto direito, dei um tapa na aba do chapéu, quando eu tranquei no chifro dela, rapaz, que eu pisei naquele estrelho, que eu joguei a perna no lombo dela, em vez dela romper, ela virou assim, eu... Aí eu a taiei, só já fui com a cara na poeira, e já começou a sair cor nessas pontas de osso, e eu tornei a levantar, limpei a terra dos olhos, tornei a trancar no guampinho dela, e tornei a... Quando eu passei pro lombo dela, ela tornou a refogar, e eu maninhei de novo. Eu lutei lá até escurecer, ela não andou destanto. Ficou puído lá onde eu aninhava. Aí eu enfesei demais, falei, eu não dou conta de amansar esse trem, não. Aí fui embora outra vez, parei a perna. Aí eu maninhei, eu jogo isso fora, porque eu não... Aí segunda-feira eu tinha que ir pro serviço, eu levantei cedinho, mano, e eu já tinha refrescado aqui a girisa. Ah, vou levar ela comigo, que eu dou uma esfrega boa nela, é no caminho. Aí a rua lá na porta, ela descambada assim, rapaz. Aí eu tirei ela pra fora, eu me pensei, ah, vou começar o jogo, é aqui mesmo. Tranquei no chifrinho dela, só quando eu joguei a perna no pelo dela, ela já aluiu. Aí eu saí aquele, tem uma hora de uma banda, outra hora do outro, pelejando pra apanhar aquele prume, e ela foi azedando. Quando ela baixou mesmo, que o vento tá zoando, aí eu aprumei. Eu aprumei, mas não sabia de ministra ela no rumo que precisava, não. Eu só equilibrei em Ribeira, no rumo que ela apontasse, era em mim. E lá embaixo, tinha um lote fechado de arama, rapaz. A Valença, que era um araminho antigo, enferrujado, ela maicou no arame. Aí eu pelejei pra ela vir pro meio da rua, mas não queria que a viesse era tudo. Eu não sabia que tinha, que era entortar o pesco de anão. E ela enqueixou no rumo do arame. E eu tô pelejando, tô pelejando. Quando eu vi que ela noizia no arame mesmo, aí eu lembrei, menina, eu falei, Ah, gente, eu vejo o povo falar que santo acorde a gente, agora só aborrecendo ele, porque senão morre mesmo. Aí eu gritei um santo, só ele não tava em casa. Gritei outro, ele tava acudindo outro pra outra banda. Até que eu gritei um mais agraduado, mas aí não já tava chegando no arame. Aí quando eu vi que ia, eu mandei, eu vou aprumar que eu bato o estame e caio de costa. Quando eu aprumei, rapaz, o rodeiro de diante, ela também levantou e... Nós vazou. O santo não pôde parar ela pra mim, mas o doutor, a o arame pra nós passar. Aí quando eu... Mas você não agradeceu ele, não? Não, na hora que eu desacupei dessa aranzé lá embaixo, eu não fiquei sabendo qual é que me acudiu, que eu saí meio e estudo. Aí eu agradeci, estudo. Falei, que é bom. Aí lá adiante a rua já deu de ir a cabana que é a descida, ela foi maneirando a toada, foi maneirando. Quando pegou um rojãozinho, assim devagar, eu fui aprender a munhecar aquele trem. Eu pisava de cara, virava, eu acudia de cara, virava, mas quem é louco? E aí, hein, vai naquela buta, e eu não tinha paia de pito, só eu tinha que passar a beirão numa venda, o vendeiro já tinha levantado, mas ali eu compro um botinho de cigarro, sendo uns dois aí no caminho, chegou lá, eu dou isso pros meninos. Aí, e ela lá ia passando mais pra uma banda da venda, eu querendo que ela viesse pra banda da venda. Quando eu vi que ela passava pra diante, eu dei um golpe no chifre dela, assim, rapaz. Ela fez, e deitou, só eu entrei dentro da venda com a unha no chão, pra não levar o nariz no chão. Aí o vendeiro foi, ainda danou comigo, ai, rapaz, tá caindo, é isso? Aí eu falei, não, é porque o trem atrapalhou ali, mano. Aí, comprei um botinho de cigarro, um antiguinho que tinha branquinho, tudo a sair lá de onde. Ah, esses pés em amarelo, não? Não. Aí, furei ele, tirei um, fui no beijo e chamei a binga nele, e tornei a montar, e tô luitando. Uma hora num barranco, outra hora a noite, e aí, vô, que é a peleira. Foi logo perto, eu numa descambada de uns três quilômetros, e ela não tinha, era aquele recusinho de minguar atuado, rapaz. Tá só que a foiminha de ferro. Ela usou uma borrachinha ali pra... não tinha, não. Quando ela virou assim, ela tornou anelar comigo no mundo. E o trem foi zoando, foi zoando, e eu já amava o dedo naquele bigode, que ia ir pro bairro do Chico, a coisa que fazia... E a toada tava do mesmo jeito. Eu levava o caicanhá no rodeio dela, queimava o pé, eu tirava, e aí, vamos. E o vento zoando. Acho que ela já nem não tava encostando no chão, ela ia mesmo. E eu não... Quando eu senti o calorzinho do fogo do pito no beijo. E eu não puxei a fumaça, não. O vento mesmo veio trazendo aquilo. Eu não podia largar do chifre dela pra acudir, porque senão, levava. Aí, eu pensei, olha que eu vi aqui, queima o guspe eles fora. E já tava pensando, tinha uma ponte, pra entrar na ponte, tinha uma cruz, eu mandei ele na cruz, eu não dou conta de fazer, eu vou dentro do rio. Mas aí, quando o fogo apertou, que eu fui guspe eles fora, eu tinha pregado no guspe. Rapaz, você precisa de ver que maçaroca, rapaz. Eu bufava que nem um jumento, pra ver se aqui desapregava. E quando eu abri a boca pra bufar, o vento fazia... Ainda levava o fogo pra dentro, menino. E aí, nós lá íamos chegando no Mataburra, mas ali nós vamos marrotar, e eu desacupo a mão pra acudir. Pois ela passou que nem no encostou, rapaz. Quando eu vi que ela passou no Mataburra, eu já gritei o santo, e cortou o arame lá pra mim, pra me dar uma cambota, pra me desacupar a mão pra acudir, porque tá doendo. Ele não pôde pular adiante, porque senão ainda ia machucar ele. Aí, mas ele me ajudou a apontar ela num cupim que tinha na beira do caminho. Acho que ele ficou de uma banda, e deu um empurrãozinho lá no rumo do cupim. Só que quando nós bateu nesse cupim, ela pulou pra arriba, eu chorei o estômago na nuca dela, e passei pro riba do cupim. Maiei pra lá, e ela com o de cor. Quando eu levantei, que eu fui acudir que tava doendo, já tava com a pipoca no leite, a boca pra uma banda, e doendo demais mesmo, e o estômago também doendo. Eu olhei no estômago, aí não tinha botão de camisa, até a barriga da casa tinha relaxado. Aí faltando uma garra de couro também no estômago, aí eu mandei, aí um toco, certo, eu bati em riba dele. Aí eu olhei no cupim lisinho, não tinha toco, mas esse estrago não era. Aí quando eu rodiei o cupim, que eu apanhei ela, rapaz, que eu igui ela, que eu descobri o defeito, ela tem uma berruga na nuca, quando ela subiu, eu chorei o estômago naquilo, e virei. Tava cheio de linha de botão, cor do estômago, tudo ao redor daquela berruga. Aí eu ainda falei sozinho lá, rapaz, falei, ah, que a miséria que me estragou, e tirou três objetos que pra mim eu não tenho confiança mais nunca. É bicicleta e cigarro de papel e soldado também. Rapaz, o marimbondo é um trem danado mesmo, mas não sendo na gente, tem dia que até é engraçado. Quando pega na nuca de um companheiro assim perto, eu já vi que aconteceu uma maçaroca com esse negócio de marimbondo, e esse foi duro mesmo, mas ele não foi comigo não, foi com o companheiro. É, um sujeito muito abusante que nós tínhamos lá, ele era aquele bichão, filho, o pai dele era o Thales, então tudo dele era melhor mesmo que eu li, e ele judiava com nós, rapaz, que nós era mais fraco, É tupetudo mesmo. É, a gente não tinha nada, lá era nas trocas de dia, e ele judiava com a turma mais fraca. Então, abusava, e ele tinha uma bestona muito alinhada, só uma riata da casa que ilumiava mesmo. Aí um dia, e o pai dele tinha um outro peãozinho lá, parta a vaca, tirador de leite, dia de domingo, ele acabou de tirar o leite, ele falou para o rapazinho, ah, vamos dar um passeio, e fulano, vê uma moça. Aí o outro, foi, você que manda, não, busca a tropa para nós, não vamos. Aí o outro, reuniu a tropa, ele arreou a mulona dele, o outro arreou um cavalinho velho lá do pai dele, e saíram os dois, sadis, e aí vai lá morar dois lumes, menino, ele saia beirando um matão, uma estrada beirando um mato, um cerradão, e aí vai lá na cabeceira, eu não sei o que que deu, rapaz, que deu um dilurimento nos bofos dele, eu acho que foi um, um, um sequente que deu na tripa dele, e é que aquele dilurimento, a massa dele está muito seca, ressecada, e ele saiu já com aquele dilurimento assim, a pior da mula era já gemendo, marrou a mula e saiu para a banda do mato, no cerrado, caçando um lugarzinho mais ajeitado pela ninhá, e aí vai, aí vai, aí vai, quando já estava para entrar no mato, ele rodeou uma moita de Murici, e deu num trierinho de gado, que vinha do mato para o cerrado, aí quando deu no trierinho limpinho ali, ali ele desarrinhou e aninhou, e é que o Murici só ainda tinha uma gaia na altura, que ele aninhou e trancou na gaia, e é que o miolo da tripa dele estava muito seco, não dava de si, ele pegou na gaia e foi espremendo, foi ajuntando força, foi ajuntando, foi correndo água nos olhos, e tinha hora que a aveia no pescoço dele, quase arrebentava dele, e aquilo não abalava só, e a dore, aí com muito, ele fazia muita força, aquilo foi dando de laciar um pouquinho, aquilo foi dando de aluir, e ele apertando, apertando, quando apontou aquela batata, e ela juntando força, quando aquilo deu de romper um pouquinho, quando ele juntava, aquilo viajava um tantinho assim, quando ele parava para tomar um fogo, aquilo quietava através, ele tornava juntar, que chegava com a raça, a gaia do Murici, e aquilo foi indo desse jeito, devagarzinho, você olhava aquilo, só mesmo que você via um cabo, de foimão, que lisinho mesmo, e aquilo foi viajando devagarzinho, tanto ele fazer força, foi até que aquilo bateu a testa no chão, mas ainda tinha muito mantimento, para viajar, e eu não sei se vocês, algum de vocês, já devem ter visto um marimbondão, que anda de a pé, ele é um animal, olhando assim rapaz, sai de um talo marimbondo caçador, e vinha no trieiro, aí ele entestido ali apertando, e o marimbondo chegou naquele toco, lá no meio do caminho, aí ele parou, rodeou aquilo, cheirou, e resolveu pro mar naquilo, quando chegou lá, onde o trem estava evaporando, não tinha recurso dele subir mais, ele tornou a parar, rodeou outra vez, e resolveu arruer rapaz, e a aba do trem, estava para baixo um tanto assim, acompanhando aquilo, quando o marimbondo, tacou aquela tesourinha, que fez cosca rapaz, ele fechou o registro, de uma vez, e fechou a gabina do marimbondo, para dentro rapaz, e aí a carroceria dele, ficou para o fora, e frusqueou a polpa desse caboclo, um ferrão, que era isso, quando ele mandava, esse sujeito, arrancou essa moita de muricida, que não estamos, e bufando e pulando, e o marimbondo, está tacando o pego, quanto mais o marimbondo, se ruava, mais ele a juntava, e o companheiro, estava esperando ele lá no caminho, incomodou com aquele laranzé dele, gritava, o que que é isso, pulando, o que que é isso, e ele está só, gai de pau quebrando, e ele bufando, foi até que ele, torou o marimbondo no meio rapaz, quando ele chegou lá, onde estava a mula, só que ele foi, acabado de abutuar a caça, a caça dele, não coube a polpa dele, já tinha inchado tudo, foi se volta a passar, rapaz, eu ouvi falar na rádio, eu lembrei da primeira vez, que eu estou perguntando, a rádio rapaz, quase que me mata, é o raio, é, mas aquilo é um trem, de tantas serventias, uai, depois que costumou, acharam o recurso, rapaz, mas nesse tempo, ninguém conhecia aquilo, não, eu já tinha visto falar, que já tinha aquilo, mas achei que nós nem, não ia ver, isso era muito longe, aí foi logo, tem butucou aí, rapaz, e aqueles primeiros, que pegou a sair para as fazendas, só mesmo aqueles bichão forte, que comprava, é, que foi mais graduado, é, um fraco, não dava conta não, e aí, uma ocasião, nessa época, que apareceu esse recurso, e eu fui trabalhar, para um companheiro, meu lá, que eu deve fazer, uma casinha, trabalhei pela semana inteira, quando foi sábado, e eu juntando, minhas quiçacinhas, para ir embora, aí ele falou para mim, não, Gerardinho, posa aí, amanhã cedo, nós vamos escutar, uns caipiras, aí eu danei, com ele, você está ficando louco, rapaz, você vai arrumar caipira, aqui amanhã cedo, aí ele falou, não, ali no VEI Norte, tem um rádio, falei, uai, já tem? Tem, está com uns oito dias, que chegou, aí eu falei, uai, então eu vou posar, que eu fico conhecendo, essa ferramenta, aí cedinho, eu bebei o café, eu fui fazendo o pito, para o caminho, era perto, nós chegou logo, quando nós chegou, já tinha umas 15 pessoas, lá rapaz, o povo não conhecia, e aquilo, fui e via lá, para escutar, aí o, e o velho, viu que o povo, estava bobo com aquilo, pegou a cobrar, era 500 reais, para você escutar, aí nós chegou, mais dois, aí o velho, era um velhão, preguiçoso, estava deitado, numa camona, lá na sala, prosiano, aí nós chegou, o companheiro, falou, ó, sonhote, nós, veio escutar, uns caipiras, aí ele levantou, espreguiçou, falou, ele era um velhão, casado, segunda vez, a mulher nova, aí eu vou lá dentro, chamar a Maria, eu não sei mexer com isso não, aí eu olhei, abati um, um cachotinho, em cima de uma mesinha, estava pertinho dele, para mim aquilo, era um cachotinho dele, despoio de uma mundiça, ela apontou lá, a mulherzinha atrás, quando eu no meio do salão, ela passou para adiante, e seguiu no meu rumo, meu mani, oaiá, onde será que está isso? Oi, não tem nada, quando ela chegou, naquele cachotinho, lá na riba da mesa, e eu assim, perto, olhando aquilo, quando ela pegou no imbigo dele, que trouxeu, e eu vi que tinha um palitinho, lá dentro, rolou, mas ele está campeando, os caipiras, rapaz, e ele deslizou dos caipiras, e engarupou, numa missa, e o velho, era daqueles derrotos antigos, quando o padre, raiou lá dentro, daquele cachote, ele barreou o joelho, no chão, lá dentro, e aí nós foi obrigado, a jogar o chapéu de costas, e joelhar também, e eu não sei o que, que tinha enfesado, esse pai, desse dia, rapaz, e ele, tirava uma meia hora, para rezar, uma meia hora, para danar com nós, rapaz, e eu fui, fui enfesando, com aquilo, mas eu nunca vi, esse homem, ele danar com nós, desse jeito, esse homem, tá é louco, e aí, o pau quebrou, e ele não parava, só e o joelho, não aguentou, eu levava a mão, assim, para favorecer, os dedos, não aguentava, eu tirava, acudia, não, ele não aguentava, eu ia para o outro, e o pau quebrou, o mania, e levou as carepas, não levantar, não podia, quando eu vi, que o mania, agora não tem recurso, eu vou deitar, porque não vou levantar, quando eu já estava caçando, um jeito de deitar, o padre liberou, nós, e a mão no chapéu, e eu voei da banda e fora, aí, o cumprinho, vamos dar a mão pra, às vezes, os caipiras, vem, eu falei, ó rapaz, o dia que eu arrumar, um recurso, para vedar, meu joelho, eu posso voltar, mas, rapaz, desses meninos, cantar, essa marinha, furjona, aí, eu lembrei, de um passado, que estava guardado, numa fundura, medo, é rapaz, vai falar, que foi contra a menina, foi, foi contra a namoradinha, que eu arrumei, mas, essa era a risca, demais, mas, você não tinha muita sorte, com essas meninas, não, não, menina, no começo, ele erava, bom, do meio, para o pico, tem mais amigas, no arremate, danava tudo, então, mas, essa, o pai dela, que era o defeituoso, era um homem muito frio, arrepiado mesmo, sistemático, ele não aceitava, a família dele, apresentar, para ninguém, mas, ela bonita demais, rapaz, nós, encontrava assim, numa reunião, ela ia com a mãe dela, numa reza de um terço, e aquele sinal de longe, assim, ela deixava a gente animado, e aí, em vários estipos, rapaz, todas as vezes, que nós encontraram, ela não deixava, eu desacusou, lá não, mas, e lá, não adiantava, porque ela, não apresentava, para a gente, e foi indo, desse jeito, e um dia, o pai dela, mas, com um mochilão, para roçar, lá uma invernada, rapaz, quando ele chamou, lá para o casa, eu fiquei satisfeito, falei, esse dia, vai dar do jeitinho, que eu estou com vontade, e já fiquei, com pressa, de chegar o dia, logo, estava demorando, aí, quando, no dia, a Vespa, eu tinha uma foicinha, verra, rapaz, e eu fui lá, para a pedra de Amor, com essa foice, e montei na pedra, mesmo, e fui, essa foice, que ficou, aparando, asa de mosquil, encostei lá, lá no canto, e pensei, comigo, falei, amanhã, eu quero ser o primeiro, que vou botucar lá, e, deitei logo, para dormir, logo, e, perdi o sono, com vontade de viajar, eu, olhava, estava escuro, uma hora, eu, eu, ouvia a cabeça, a barra do dia, lá, ia para o mano, eu, pulei de um cartinho, velho, no chão, só, e fui lá no rei, passei uma água na venta, meio, para aqui, para ali, passei lá dentro, bebi uma soquinha de café, de ontem mesmo, e mão na força, e aqui no caminho, uma hora, eu troteava, outra hora, eu apanhava um passo, largo, para chegar ligeiro, e, de jeito que deu, do jeito que eu queria, rapaz, foi o primeiro, que chegou, é, rapaz, mas, não adiantou, cheguei lá, ele estava tirando, ele de lá, deu umas porra, leirinha, não mandou, acabar de chegar, nem nada, aí, eu, fiquei ali, ao redor dele, assuntando, quando ele, piava uma vaca, eu tirava, uma olhada, lá, na, na posição, das mulheres, navegadas, de enquanto, eu vi ela, passar no rumo, de um portãozinho, lá, ainda me olhava, lá no currado, mas, ele já está bom, aí, vai, e, nisso, a turma, foi dando, a reunir, foi chegando, gente, foi chegando, aí, eu pensei, eu quero ver, só, vocês, não vai dar um café, para esse povo, certo, ele chama, nós, lá dentro, quando, ele reuniu, uma turma, que já dava, para aluir o serviço, ele, largou, da tirança de leite, rapaz, foi lá dentro, e, buscou o café, e, repartiu, lá, da banho de fora, com a turma, não chamou, ninguém, lá dentro, era Cristo, aí, eu mandei esse homem, Deus me livre, não tem isso, vai, e, aí, nós saímos, para fora do curral, e, comecemos ali mesmo, perto da porta, e, a foice, caiu, aí, eu segurei o golpe mesmo, e, vai, e, vai, e, o almoço atrasou, e, aquilo, saroba, está derretendo, e, eu ponho um batido, assim, meio seguro, para não bambiar mesmo, eu queria largar um nome, melhor lá, mas, quando, ali, para as onze horas, ou mais, rapaz, eu já estava, bem, ocado de fome, nós já estava, fradeando, uma serra, lá em riba, quando, ele subiu, no moeirão, da porteira, e, gritou, era para nós, irmos lá dentro, e, agora, quer ver, porque, que, nós não vai lá dentro, leremos para lá, aí, da sala dele, tinha uma varandinha, da varanda, tinha uma porta, que saia para o quintal, estou vendo a turma, vai vazando para o quintal, vai vazando, uma maneira, de certas vasos, entra na porta da cozinha, e, é, quando eu cheguei lá, que eu olhei, rapaz, ele fez um giral, lá no canto do quintal, pô, tabando, e, levou os tais de comer, para lá, aí, eu, manique, que homem, atrapalhado, menino, e, mulher, ninguém, viu, não, aí, e, ele tinha matado, um capadão, desses, puro, coerado, e, a turma, foi puxando, e, esparramou, na beira da seca, pô, já mascando, que, estava tudo, com fome mesmo, e, eu, invés de, tirar um outro pedaço, eu, tirei um moleque, de suam, e, e, voltei, foi, passei dentro da varanda, e fui lá, para a sala, sentei num tamburetinho, velho, lá, e, você conseguiu entrar dentro de casa, senhor? Não, mas, passei dentro da varanda, e fui lá, para a sala, a mulher, estava moitada, e, e, estou mascando ali, hein, vai, quando eu acabei, aquela munição, de fora do osso, e, e, e tinha um quartinho, assim, tinha um corredor, e, enquanto, ela ia lá, nesse quartinho, e, quando chegava no corredor, ela ainda me olhava, assim, lá na sala, e, eu olhava nela, também, falei, já está bom, e, aí, quando eu peguei naquele osso, para jogar lá no curral, eu, ele, estava com um miolão bonito, aí, ô mani, ah, eu estou sozinho aqui, eu vou aproveitar as trinta, pelejei para chupar, ele, está meio agarrado, aí, eu, tampouhei esse dedo, na broca dele, assim, para o bairro, fui empurrando o dedo, lá, ia meio apertado, mas, estava rompendo, deixa que vá, fui empurrando, e mamando, a outra banda, foi, até, quando eu estava lambendo, a cabeça do dedo, que eu fui tirar o dedo, cadê, rapaz, olha, o couro, empelotava, lá na frente, assim, e, não dava de si, de jeito nenhum, eu, trouxia ele, assim, queria rasgar o couro, e, não saia, aí, eu, já fiquei, sem graça, com aquilo, mas, eu, tenho que, tomar um companheiro, para quebrar esse osso, que ele, não vai sair, não, e, eu, ali, pelejando, pelejando, quando, eu, não sei, se ela desconfiou, ela, foi lá, no quarto, talvez, quando, ela, me olhou, lá, na sala, eu, tampei, com o prato, assim, para não ver, e, ela, delatou, ali, um pouquinho, me olhando, eu, também, olhando, nela, fazendo com o corpo, e, não tinha nada, aí, ela, delatou, mas, eu, vou, amortar, esse trem, melhor, e, fui, levando o dedo, para trás, e, tampando, com o prato, assim, para não ver, quando, eu, bambiei, o braço, para trás, tinha, mais, vai, de um cachorrão, uma cidade, de mim, quando, eu, bambiei, o cachorro, pá, no osso, e, deu um arranque, e, me, derrubou, do tamborico, rapaz, eu, aprendi, uma, gritaiada, com esse cachorro, e, e, o prato, subiu, e, o prato, eu, não vi, breca dele, não, só, aquele, pampeiro, e, eu, tô, gritando, com esse cachorro, e, ele, rornando, e, dando safanão, assim, e, não, largava o osso, de jeito nenhum, e, foi, me, rastando, quando, ele, não, me, levou, lá, passar obra, porque, quando, na porta, eu, levei, essa, mão, no portal, aí, eu, falei, é, aí, oiei, rapaz, o couro do dedo, com um panho, ou, oiei, nele, tava, que, nem uma cenoura, quando, você, despina, nela, quando, eu, olhei na porta, menino, essa mocinha, tava com o pescoço, dessa, gostura, segurando, pra não rir, acho, de dó de mim, e, eu, voei da banda de fora, nem a coisa, eu, não levei, eu, fui, bater, lá, em casa, o tirão, nunca mais, Deus, de mim, pois, é, uma ocasião, eu, fui, na rua, comprar, uns, tem, rapaz, e, eu, nunca, pude, combinar, com o tal, soldado, não, então, e, agora, eles, até, mudou, o, tipo, da roupa, porque, de primeiro, era, pardo, e, agora, é, azulego, e, eles, arrumaram, até, um, avião, que, tem, um, papavento, no, lombo, assim, uma hora, trabalhando, assim, quando, eles, passa, lá, perto, de casa, que, dá, lá, no, rumo, ele, para, para, me, olhar, lá, assim, e, olha, aí, ele, segue, e, aí, um, eu, fui, na rua, para, comprar, os, trem, então, reunimos, lá, uma turma, de companheira, e, chegou, outro, e, chamou, nós, em convidou, para, nós, ir comer uns frangos, então, nós, já, estava, com fome, que, ali, o sol, entrando, nós, desceu, foi, comer os frangos, e, lá, é, um lugar, meio, próprio, pessoal, maduro, então, e, foi, um, rapazinho, que, ele, já, estava, grande, mas, a idade, estava, menos, então, quando, nós, estávamos, ali, sempre, tinha, uma, prissidina, ali, olhava, olhava, e, sumia, quando, nós, viu, ele, chegou, lá, com, cinco, soldados, rapaz, rapaz, quando, essa turma, chegou, já, foi, o cabo, foi, direto, no, no, rapazinho, falou, para ele, quantos anos, você tem, porque, o rapazinho, ficou, assim, meio, querendo, me, onde, ele, soltar, a prosa, e, o soldado, perguntou, cadê, senhor, de cometo, aí, o pai, dele, estava, o pai, dele, foi, respondeu, o documento, dele, é o pai, dele, tá, menina, foi, mesmo, julgar, um, cacete, numa, casa, de marimbona, e, 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 esse, eu, em riba de nós, e, e, guspeu gente, para a genela, por fundo, por toda a banda, e, eu, atrasei um pouco, quando, eu, resolvi a sair, um, grudou na minha presia, e, rastro, vocês, ainda não pagou, falei, não, então, é coisa fácil, nós, nós, paga, rastro, aí, fico, ele pegou, e eu, e o pai, e o rapazinho, aí, nós, foi lá, acertou, e, aí, queria, por toda a maneira, que eu descesse, adiante, desde, para que a rua baixa, eu, falei, menino, mas, isso vai ficar feio demais, esse brinquedo, que eu, larga de conversa, e, me soltou, um sopapo, no pescoço, falou, minha cabeça, na parede, aí, eu, falei, não, mas, o senhor, está estovado, demais, quanto, mais, eu, pedi, um acordo, dele, mais, ele, aumentava, o soco, aí, quando, eu, vi, que não, tinha, recurso, ele, não, atendia, aí, eu, fui, falei, para, não, se, o senhor, vê, que, não, tem, jeito, mesmo, eu, tenho, que, em casa, contar, a mulher, que, ela, ainda, mais, braba, que, é o senhor, aí, ele, me, apontou, no rumo, e, me, chamou, apolando, na sua, rapaz, imitar, cor de bruxo, lá, adiante, e, falou, que, assome, cachorro, aí, eu, fui, levantei, falei, para, se, o senhor, tivesse, feito, essa, proposta, para, mim, no começo, do tempo, eu, já, estava, para, lá, de casa, mas, senhor, você, lembra, das dez marias, um, as que, morava, lá, do tabando do aborrecido, uai, rapaz, lembro, demais, a filha do Zeca, mas, da Joana, terceira, é, uai, você, conheceu, elas, então, conheci, ainda, quase, que, eu, fiquei, viúvo, com uma delas, para, mesmo, foi a Maria, Clara, aquela, que, estoporou, rapaz, de veras, assim, é, e, você, ficou, sabendo, o que, que, aconteceu, com essa, turmenta de Maria, uai, só o povo, conta a história delas, mais ou menos assim, né, o Zeca, tinha, dez filha, todas, dez, moça, sorteira, as, dez, pro nome, Maria, todas, dez, trabalhadeira, a, história, dessas, moça, é, assim, que, desenvolve, Maria, Clara, estoporou, era, dez, e, ficou, nove, aí, a Maria Rita montou num podro afoito, o arrei dela virou, era, nove, e, ficou, oito, numa tarde de trovoada, foi que a Maria Odete, levou um raio na cacunda, era, oito, e, ficou, sete, dessas, sete que restaram, a pobre Maria Inês, arranjou um nó nas tripas, era, sete, e, ficou, seis, hum, aí, a Maria da Penha, inventou de pão brinco, deu ferida nas orelhas, era, seis, e, cinco, numa tarde a Maria Rosa foi buscar lenha no mato, o Rutu ofendeu ela, era, cinco, e, ficou, quatro, a pobre Maria Azira, no esgotamento do mês, perdeu sangue toda a vida, era, quatro, e, três, as três, garrarem no corvo de estampar a banhar nuas, Maria Chica de Frussor, era, três, e, duas, Maria Joana deu frieira, ainda quase que ela pruma, mas, subiu para as pernas rima, ó, era, duas, ficou, ficou, a Maria Arcanja, que padeceu com a Tiriça, não vingou nem a derradeira, para dar as outras da notícia, rapaz, maldito, então, alisou o terreiro do céu, ih, rapaz, acabou com tudo, rapaz, e você, cantar os negócios de carreira, eu não, mas dois, é, eu lembrei, rapaz, do tempo que eu fui candeeiro do meu avô, eu já sofri demais, aqui nessas estradas de Goiás, menino, buscando sal, arame, não tá, roncador, quem, pra colar, descia, pra aqui afora, ia pra Goiás, velho, eu já, sofri demais, menino, mas aí, o velho já tava muito antigo, já fraco, foi logo, ele largou daquilo, vendeu a tenda, eu falhei uns tempos, aí, passado, eu já tava um campeão, já mais forte, eu fui trabalhar, pra um velho lá no Matafeu, no Trabastão Miguel, velho, ele é essa, um velho arrepiado também, mal, como um diabo, bruto, mas ele já tava velho demais, e essa mola do joelho dele, ela tinha secado aquela graxa, ele andava com a perna meia dura, aí, eu cheguei lá um dia cedo, pra trabalhar, preto, ele tinha um sistema de cruziar, com a gente, com o dedo minguinho, no canto da boca, quando ele saiu lá, que eu lá ia chegando, ele saiu, eu cheguei, falei, benção, Bartão, é sempre, eu não falava, Deus te abençoe, não, é sempre, eu não sei o que que é isso, aí, eu já, hoje é pra você, mas vai, você tirar uma leia da roça, ali com o pabadé, aí, eu já virei pra tarde, nós reunimos os bois, marremos no carro, e o mau menino dele, saiu, era pra tirar duas carradas lá, pro espigão, despejar, e nas três, levar o carro cheio, nós já tínhamos tirado, da primeira carrada, despejamos lá, quando nós, encostou o carro lá, na roça, na outra, monte de lenha, ele chegou lá, montado numa mula, velha que ele tinha, chegou, apiou da mula, amarrou ela, num toco lá, e veio com aquelas pernas duras, o pézão inchado, aí, balou, eu vou ajudar o geradinho, que a força é bem fraca, e subiu lá no carro, e eu fui dando madeira, pra ele, fui dando, quando eu dormi, do parriba, eu dei num pau, muito pesado, lá no monte de lenha, mexi com ele, vi que ele tava muito pesado, eu falei, ó, seu bastão, esse pau, nós laí, dele, e laicou, não, ele tinha de ir, rapaz, eu novelei no pé desse pau, e fui esfregando ele, pro rodeio do carro, arriba, fui inchando, fui indo, até que eu, pus ele em riba, do rodeio do carro, e ele também, engarrou, e rumou, aí, acabou de encher, ele desceu, eu passei, e o menino dele, mandou, quando chegou lá, no lugar, que era pra despejar, ele vinha atrás, do carro, ele tornou a piqueza, a da mula, marrou ela lá, num pauzinho, e veio, travei, da avó, ajudar o geradinho, que é de baixo, e subiu, e foi lá, pra frente, eu fiquei, cá atrás, estamos jogando, madeira, estamos jogando, quando chegou, nesse pau, que eu queria, largar, era um pau, comprido, foi pesado, pra danar, quando nós, levou ele aqui, pra jogar, pro riba dos fueiros, eu fiquei, esperando ele, quando ele falou, vá, eu mandei, e ele falou, vai, não julgou, rapaz, menino, olha, quando o pau bateu, a ponta no chão, lá, deu um coixo, no subaco dele, virou ele, de costa, em riba, de um boi de coixo, um boi azogado, tinha um pau, terrinho, assim, de pareia, o boi, tirou um pico, ele pra riba, passou ele, pro riba, desse pauzinho, só, e tocou ele, longe, no meio do cerrado, ele ficou de ponta, lá, quando eu vi, que ele esparramou, lá, no meio do cerrado, e ele era mal demais, e bruto mesmo, e ele com um macaco, de 38, na cintura, quando eu vi, que ele esparramou, e eu ainda fiquei, meninazei, Deus ajuda, que ele acaba de morrer, eu estou, eu pensei, que ele ia me orar, ia me matar, porque ele era ruim, eu fiquei olhando, animado, que ele ia morrer, quando eu vi, ele mexeu com a perna, eu me disse, mais, vale, vai aprumar, e vai me matar, aí, eu pego, mas, eu vou ver, se eu dou conta, de morrer em ano, e ele me orar, que eu, eu não sinto a dor, da barra, aí, eu deitei de bruxo, dentro do carro, e parei o fogo, falei, agora, eu morro mesmo, eu não tomo fogo, que é isso, quando eu não dava mais, eu ia soltando, de pouquinho, assim, e olhando nele, e ele mexendo, mexendo, foi mexendo, eu manejava, ele me ora, e a pipoca, levando, tornava a juntar, mas agora, eu morro mesmo, pois, eu lutei, até, desacussoar, e não dei conta, de morrer, quando eu vi, ele sentou, meio zonzo, demorou ali, um pouquinho, tremendo, ele levantou, tonto, com aquele trem, esquisito, e tinha um emburussuzinho, novo assim, perto, com a folhona grande, ele caminhou, para a banda, esse emburussuzinho, lá, ainda pensando, o que será, que ele quer, ele arrancou, a folhona, daquela, e dobrou, ela fez, um copo, da folha, e arrancou, a ferramenta, de mijar, e encheu, o que de urina, e mandou, aquela folhada, de urina, e eu, ainda pensando, ele vai acabar, de beber a urina, e a pipoca, levanta, bebeu, e ele era, cheirador de pó, só os bigodes, dentro da boca, virou uma banheira, de pó, e virou uma, aruvai de urina, naquilo, aí ele tirou, um trapo, da gibeira, enxugou, aquela, aruvai, dos bigodes, e o mani, é agora, é agora, e eu, fiquei esperando, aí ele, ele to, aí ele olhou, de mim, com aqueles olhos, ele brinado, então, o Gerardinho, não tem culpa, eu fui ao bebê, que falei, vá, aí eu tomei, foi, o brinheiro, para descontar, aquilo lá atrás, e fiquei pensando, se eu tivesse dado, conta de morrer, eu tinha perdido, o trabalho, a porra, eu estava assuntando ali, essa moda dos meninos, ela para mim, é o ser, sem tirar e sem pôr, rapaz, eu também, estava escutando, rapaz, parece que, tiraram a medida de fazer, ela foi em mim mesmo, ah, foi, porque, diz que, quando você era um capialzinho, assim, mais novo, você era levado as brecas, de tudo, né, e, rapaz, eu fui gostoso mesmo, teimoso, não atendia ninguém, não obedecia, eu era birrento mesmo, do avesso para o mundo, um vinha me dar um conselho, entrava na orelha, saia na outra, era um tamanho só, outro vinha me dar um paipite, eu virava a capunda, largava ele para os anos sozinhos, eu não obedecia mesmo, não, e, portanto, por causa de ser muito birrento, temoso, vocês estão vendo, está faltando um torreminho na venda, é, uma batirinha aí, foi nesse tempo, rapaz, um dia, rapaz, já de tardezinho, só já lá, ia moitando, por detrás da capunda da serra, eu saí na porta, o Iei, um poitinho, deu de vazar nas varas do chiqueiro, lá, e desceu, para o lado de uma hortinha, aí eu mandei, tem que pegar ele, senão não vai dar prejuízo, eu arranquei a riba desse bichinho, rapaz, é aqui, é lá, e vai, e vai, eu fui chegando para perto, e ele era um animalzinho, muito arista, quando ele viu que eu pegava mesmo, ele estava para a bufa, ia pular, rapaz, quando eu já estava para tarracar, nas cadeirinhas dele, ele está, fui ou para o baile, de uma seca de arame, e naquele embalo, que eu envia, quando eu mordei, para passar no vão do arame, acho que eu baixei demais, e veio uma feita, e pregou, e vazou, e aí, eu fiquei ali, embaraçado, marrado, e doendo demais, e eu levava o dedo, para estirar, trepar o dedo, e fiquei ali, pensando, o que eu ia fazer, e nisso lá, ia chegando um outro rapazinho lá, quando ele me viu, naquela maçaroca ali, marrado, ele resolveu, me dar um injetor, rapaz, mas eu já estava, muito enchezado, com uma raiva medônica, aquilo doendo demais, quando ele foi chegando, ele falou, para isso, e eu falei, o pedaço avuou, era temoso mesmo, abimai, mas o Geraldinho, que lembra demais, desse capiãozinho, não é Geraldinho? O Aissor, deu, uma época, que saiu um peãozinho, que aprendeu, só a servir de roça, era capinar, e não sabia lida de gado, e uma época, a precisão arrochou, e a profissão dele, não estava arrumando, outro recurso, saiu nos fazendeiros, para caçar um serviço, então, ele decorreu ali, uns dois, três fazendeiros, mas o serviço que tinha, era mexer com gado, ele disse, não, isso eu não toco, mas aquilo foi decorrendo, e a precisão dele, não pôde esperar, mas um dia, chegou numa fazenda, procurou, disse, o fazendeiro, não, eu tenho, mas, até foi Deus, que ajudou, que você apareceu aqui, eu tenho que entregar, uma boiada, depois da manhã, e eu tenho, mais dois aí, e os dois, não dá conta, de a reunir, inclusive, tem um boi brabo, que, é o primeiro, que vocês, eu tenho que buscar, e aí, menino, ele já pensou a vida, mas, eu não tinha recurso, mas, vai, vamos, cedo, e ele pousou, cedo, um peão, reuniu a tropa, foi no currar, e foi, agir, tratar de treino, para lá, e falou, agora o senhor, escolhe, aí o animal, que o senhor quiser, ele, panhou o cabelo, e a tropa, já, caimou tudo, lá na cabeceira, do currar, e ficou, assim, regalado, e tinha um cavalinho, russo, velho, mais para uma banda, então, ele, vinha, com o cabreiro, vinha, negaciando, chegava na frente, do cavalo, o cavalo, assim, ele, dava um papilote, no nariz, e, rapaz, quando, o cavalo, virava, esteio, ele, disse, no micério, e, anoto, foi até, que ele, conseguiu, a passar, nessa tropa, toda, que ele chegava, poeira e guia, quando, ele chegou, nesse cavalinho, velho, ele, o cavalinho, só, pagamou a orelhinha, ele deu o papilote, o cavalinho, só, regalou o zóio, ele, passou, ele, faltar, mas, não, esse, micério, encabrestou, e, puxou, lá, para, casinha, de arriar, quando, os outros, dois, pião, veio, de lá, do, tratando, de poico, diz, menino, o caboclo, é treinado, ele, escolheu, o cavalo, melhor, de lida, sim, ele, já, pensou, estranho, não, vai prestar, mas, aí, saíram, e, entrou, numa, invernada, lá, lá, numa, ristinga, numa, cabeceira, o boi, bravo, estava, lá, sozinho, ele, quando, o boi, viu, o boi, já, levantou, e, ficou, animado, quando, um, dos, pião, conheceu, o boi, falou, ah, lá, o boi, quando, falou, o boi, fez, o boi, o cavalinho russo, já, viu, também, e, a orelhinha dele, entesourou, lá, e, ele, vinha atrás, quando, o cavalinho, viu, o boi, e, esse, boi, guspiu, só, e, esse, espião, guspiu, em rib, e, o cavalinho, já, entrou, meio, ataiando, em costo, e, ele, laigou, a rédea, laigou, o tê, virou, meleta, na cabeça, desse, arreio, mas, naquele sulavanco, do cavalo, e, ele, foi, chacoalhando, nele, demais, e, o medo, nele, tava, demais, e, acho que, a barriguinha dele, não, tava, bem, normalizada, e, o registro, dele, foi, bambiou, e, ele, estourou, no arreio, rapaz, e, aí, o estourou, tá, saindo, e, o pau, tá, quebrando, ele, não, incomodou, não, e, o cavalinho, puxou em riba mesmo, pra pegar mesmo, senhor, e, aí, vai, e, e, num canto do pasto, o arame, entestava num vale, e, o boi, foi, nesse canto, pra, pra pular o vale, quando chegou no vale, o cavalinho, já envia com o queixo, na anca dele, quando o boi, viu que não dava, quis virar, o cavalinho, deu, de, uma, uma pancada, na costela do boi, derrubou ele, dentro do vale, mas, ele caiu, e ficou lá, no fundo do vale, bufando, mas, caiu em pé, não foi deitado, não, maiou em pé, e, o cavalinho esbarro, quando, os outros piões, ficou perdido, pra trás, que foi reunido, cadê o boi, senhor, está aqui, dentro do vale, vigia, se vocês prestam, ao menos, pra amarrar ele, aí, um tirou o laço, lá, da garupa, e veio, quando foi passando, perto dele, falou, nossa senhora, mas, o que que você aprontou, cuspi a sua riata, ele falou, não, mas, é por isso, que vocês não pegam, um boi desse, que vocês, para pra cagar, e eu, não, 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 riu, mas, aí, ele, ratou um bagaço, mas, ele cagou de medo, é, 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 não, não, é, não, Obrigado.